O deputado estadual Gilmar Fabris falou hoje à tarde com a imprensa sobre a tragédia que culminou na morte de três prestadores de serviços que atuavam na reforma do gabinete dele, gabinete 114 da Assembleia Legislativa. Essa tragédia que aconteceu na sexta-feira à noite, sexta-feira da semana passada. Acompanhe na reportagem de Luciana Gaviria. O deputado Gilmar Fabris disse que um funcionário do gabinete dele negociou o pagamento da instalação do carpete por uma quantia de 1.900 reais. A contratação do serviço ocorreu na loja em que o carpete foi adquirido e os funcionários teriam se oferecido para colocar o material. Eu pedi a um funcionário meu que fizesse a compra de um carpete que eu queria colocar em uma das salas que futuramente eu estaria mudando. E ele fez essa compra semana passada e contratou uns meninos que vieram fazer um bico após o seu serviço e colocaram o carpete. Eles mesmos viram que o carpete não estava muito bom e falou nós precisamos retirar esse carpete. E marcaram nessa sexta-feira que passou para vir retirar o carpete. Infelizmente na última sala já tinha limpado três salas, faltava uma, houve uma explosão de fogo, queimou os três meninos que estavam ali trabalhando e para nossa infelicidade e tristeza vieram a falecer. O parlamentar argumenta que nem a Assembleia Legislativa e nem ele teriam responsabilização sobre o acidente. Trataria-se de uma fatalidade. Ao ser questionado se foi legal a contratação terceirizada do serviço sem precisar de prévia autorização da Assembleia Legislativa, o parlamentar alega que todos os deputados têm autonomia na execução de reformas nos gabinetes. Não é questão de não ter responsabilização. Primeiro porque eu não os contratei. Quem contratou foi meu funcionário e eles vieram fazer hora esse, vieram com o carro deles, vieram aqui trabalhar. E a Assembleia dá a nós, deputados, que cada um, eles deixaram bem claro, não ia gastar nem um centavo, que cada deputado que quisesse mudar o visual do seu gabinete que mudasse. Inclusive esse que eu iria mudar, ele era antes do deputado Guilherme Maluf. Então era nele que eu estava mudando. Agora essa questão de responsabilidade, eu quero deixar claro para vocês, a responsabilidade maior que eu queria ter poder para fazer é dar vida a esses meninos. O carpete havia sido colocado em três salas e os funcionários terceirizados estavam finalizando o trabalho no quarto e último ambiente, quando a explosão ocorreu. Houve a preocupação em saber se esses operários tinham experiência na colocação, já que o senhor disse que eles faziam bico, pelo que entendia eles seriam apenas vendedores. Houve uma preocupação em relação à qualidade dessa mão de obra que seria contratada para o seu gabinete? Não, a qualidade ficou provada que eles tinham e que eles eram. Até a própria família já disse que eles faziam isso e ficou provado que eles colocaram o carpete, por sinal, muito bem colocado. O único problema do carpete é que ele veio com a manta de carpete estragada, mas do contrário estava muito bem colocado. Então por isso eu entendo que eles realmente eram profissionais, porque eles só mexem com isso, tanto com a venda como com a colocação. E tenho certeza que se vocês pegarem o nome deles, vocês vão ver que eles já colocaram o carpete aí em diversos locais de Cuiabá. O deputado confirma que mesmo não tendo responsabilidade no acidente, forneceu amparo aos familiares e itens hospitalares às vítimas e cobriu as despesas com os funerais. Morreram no pronto-socorro de Cuiabá os três trabalhadores. O primeiro óbito foi de Jonathan Bruno Paz, de 24 anos, tendo como causa choque polvolemico e queimadura de segundo grau. Wagner Nunes, de Almeida, 23 anos, que sofreu queimadura em 90% do corpo, também faleceu. Mas a causa da morte ainda não foi oficializada, o que deve ocorrer quando o Instituto Médico Legal realizar os exames de necrópsia. E a terceira vítima, Luciano Henrique Perdiza, veio a óbito nesta última terça-feira, com queimaduras de segundo e terceiro grau em 85% do corpo.